Música Apresento agora os membros que vou pôr a mesa sobre Senhor Antônio José Sobrati Rins, diretor administrativo Senhora Cristiane Grans, coordenadora pedagógica de ensino fundamental 1 Senhora Maria Lúcia Gualda Teixeira, coordenadora pedagógica de ensino fundamental 1 Senhora Denise Granitz de Carvalho e Freitas, coordenadora pedagógica de ensino fundamental 2 e médio Professora Rita de Cássia da Silva, professora infantil 3 Professora Maria Helena Cordeiro Castro, professora do 5º ano do ensino fundamental 1 e médio Professora Gisele Lennon Barbosa, professora do 5º ano do ensino fundamental 1 e médio E professora Maria Beatriz Campeiro de Souza Lopes, professora do 5º ano do ensino fundamental 1 e médio Senhoras e senhores, é chegada o momento esperado por familiares, professores Especialmente as estrelas desta noite Em nome do colégio, com o objetivo de Pina Manhangaba, vamos receber com uma grande salva de palmas Os formandos do infantil 3, da educação infantil e 5º ano do ensino fundamental Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Em nome do Colégio Objetivo, dou por aberta a solenidade e entrega de certificados da turma do infantil 3 e do 5º ano do Ensino Fundamental. Convidamos a todos para que, em pé, cantemos o Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a todos para que, em pé, cantemos o Hino Nacional Brasileiro. A liberdade desafia o nosso bem da própria morte. Ó Pátria amada e toda a graça sobre o salve. O Brasil, o sonho intenso, o mar e o líquido. De amor e de esperança a terra desce. Sem o teu formoso céu visor e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Tivete pela própria natureza, és velha, sorte, padre do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras milas, no Brasil, a Pátria amada. Dos filhos deste sol, as mãos gentil, Pátria amada, Brasil. Mais séculos da justiça, com água forte. Verás com o frio que eu não foge à luta. Quem tem o que tem que adorar a própria morte, terra adorada. Entre outras milas, no Brasil, o Pátria amada. Dos filhos deste sol, as mãos gentil, Pátria amada, Brasil. Convido a coordenadora pedagógica da educação infantil do Colégio Objetivo de Pinamacaba, Cristiane Grandes, e a professora do Infantil 3, Rito de Cássia Silva, para a entrega dos certificados. Infantil 3, manhã. Kaique Batista de Sales Silva. Gabriel Marangoni Ribeiro Ferreira. Armoni Gabriela Prolo. Kater Campos Sales Cardoso. Lara Ramos da Silva Cunha. Rafael Souza Dias. Vitor Yusque Mira. Antônio Orefice Miranda Deon Tonin. Artur França Coutinho Gomes De Paula. Beatriz Melo Marazzini. Guilherme Guimarães Oliveira. Guilherme Guimarães Oliveira. Guilherme Guimarães Oliveira. Juan Fernando Ocruz Pichino. Juan Fernando Ocruz Pichino. Júlia Cautamiano Silva. Júlia Maciel Siqueira. Luísa Monzoli Fasano. Luísa Monzoli Fasano. Maria Luísa Joriveira Castro. Mariane Magno dos Santos. e Vinícius Eau. Coloca o diagramma. Guilherme Guimarães Oliveira. Castro, oradora da turma do Infantil 3. Boa noite a todos. Rita Manita, você ficará para mim, guardando nossos corações, somos muito felizes com as amizades que fizemos, pelas coisas novas que aprendemos e que levaremos para o resto de nossas vidas, sentiremos saudades. Aplausos